Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto e esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Vocês sabem que toda segunda e quarta-feira a gente procura desenvolver um tema que seja importante para a sociedade. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o alcoolismo. Alcoolismo é uma doença? É um vício? Como é que é tratado? Como é a situação do alcoolismo aqui no estado do Pará? Existe o AA, os alcoólicos anônimos. Vamos conhecer um pouquinho mais o trabalho que é realizado aqui. Eu digo algumas estatísticas importantes. Para se ter uma ideia da gravidade do problema do alcoolismo, cerca de 15% da população mundial tem problema com álcool. A bebida também é responsável pela maioria dos acidentes automobilísticos do país. O álcool aparece como agente causador de quase 50% dos homicídios. Nós temos observado que os adolescentes cada vez mais cedo começam a beber e de uma forma exagerada. E as mulheres também, os índices têm crescido. Por isso nós vamos conversar sobre tudo isso com nossos dois convidados. Nós temos aqui a psicóloga Regina Dantas, que é também profissional cooperador dos alcoólicos anônimos. Bem-vindo, Regina. É uma alegria. E nós temos também um convidado que faz parte, é membro do AA, que é o Evandro. Vocês estão observando que ele não mostra o rosto porque é um modo que o anonimato é importante para as pessoas que estão fazendo o tratamento, fazendo o acompanhamento no ar. Por isso que nós vamos conversar hoje com esses dois convidados sobre a importância de se batalhar para trabalhar contra o alcoolismo, combater o alcoolismo. Doutora Regina, o que é finalmente o alcoolismo? É uma doença? É um vício? Queria que você dissesse um pouquinho porque existe muito debate sobre isso. Sim. O alcoolismo é uma doença. É a terceira doença que mais mata no mundo. A Organização Mundial de Saúde considera como uma doença. Então, ela é uma doença e essa doença é uma doença social. Nós vamos ver que quando um indivíduo adoece de alcoolismo, ele não adoece sozinho, como se diz. Na verdade, adoece a família, adoece as pessoas que estão próximas dele. Por isso é considerada uma doença social. Quando é que uma pessoa é considerada alcoólatra? Quando ele perde o limite da bebida. As pessoas que têm a predisposição ao alcoolismo, tem pessoas que podem beber sem problema nenhum. O bebedor pode até ser excessivo, mas não necessariamente ser um alcoólatra. Mas a pessoa que tem a predisposição orgânica, esse é considerado o alcoólatra. É aquela pessoa que não consegue parar numa bebida, ele precisa tomar quantidades cada vez maiores para ele sentir o mesmo prazer que ele sentia antes com uma ou duas garrafas, com um ou dois copos. Quer dizer, é aquela questão de conseguir distinguir entre o uso social e a dependência que ele não conseguiu, né? Sim. A pessoa que é dependente, ele tem a predisposição orgânica, o que não acontece no bebedor. Ele até beba de uma forma exagerada, abuse um pouco, mas se ele não tiver predisposição homogânica, ele não pode ser considerado um alcoólatra, né? Como é que uma pessoa pode se considerar que é alcoólatra? A própria pessoa? Quais são os sintomas, sim? Bem, o bebê exagerado, de uma forma imoderada, mas também assim, que ele não consegue conter. A pessoa que bebe, que tem até, que exagera na bebida, mas ele sabe o momento em que deve parar, ele não deixa de fazer as coisas que ele deveria fazer, ele não deixa de trabalhar, e não deixa as responsabilidades dele para outro, né? Então ele, apesar de beber, de exagerar às vezes na bebida, mas ele mantém consciente isso aí. E a pessoa que é alcoólatra não, chega a um determinado ponto em que ele não consegue mais lembrar que ele é uma pessoa responsável, que ele deveria manter ou ser responsável por algumas pessoas, que ele deveria ir ao trabalho. Então muitas das vezes ele chega a um nível de alcoolismo tão grande que ele vai deixando de lado essas responsabilidades o sair com a família, o se divertir sem ter a bebida alcoólica, ele vai substituindo isso pelos amigos do copo, pelos eventos onde tem bebida alcoólica. Então isso não acontece assim de uma hora para outra, na verdade isso vai acontecendo ao longo dos anos, ao longo de um tempo. Tem pessoas que com dois, três anos já se percebe isso, mas tem pessoas que levam cinco, seis, sete anos para começar a perceber esses sintomas que vão aparecendo. O que é que leva uma pessoa a se tornar alcoólatra, geralmente, para as suas principais causas? Bem, ele vem com a predisposição orgânica, né? Ele já vem com isso aí. Se ele não ingerir bebida alcoólica, se ele enveredar por um caminho, por exemplo, onde ele fique longe de bebida alcoólica e não vai desenvolver essa dependência, né? Mas se ele começar a ingerir bebida alcoólica, isso vai vir de uma forma ou de outra. Ou na primeira ou na segunda vez ele vai começar a perceber que o prazer que ele sente, por exemplo, a ingerir bebida alcoólica, é muito maior do que aquela pessoa que bebe e não tem problema de predisposição orgânica. Evandro, assim, você, como experiência, né? Porque você está no AATA justamente se recuperando, procurando sair dessa... Como foi que aconteceu contigo de entrar na bebida? O que te levou a bebê? Como é que foi essa experiência? Eu comecei a beber muito cedo, né? Por volta de 21 anos eu já estava um pouco adiantado, né, na situação. Mas eu, como não admitia que tinha problema, eu achava que só os outros problemas eram possíveis. Eu via pessoas, que chegavam num bar onde eu estava e depois de duas ou três cervejas, elas estavam derrubando as garrafas, virando a mesa ou sendo expulsa, né? E eu não conseguia fazer aquilo. E às vezes eu passava o dia todo no final de semana, sábado, domingo, bebendo, que eu queria ver como é que era ficar igual aquelas pessoas. E o quanto mais eu bebia, eu não conseguia fazer aquilo. E no outro final de semana eu fazia mesmo o exercício e tal e não conseguia. Eu conseguia fazer assim, de segunda a quinta-feira eu bebia de duas a quatro cervejas. Seis, sábado e domingo eu não conseguia contar, né? Então eu percebi que eu estava com um problema sério. Eu queria beber pra cair, pra fazer briga, pra quebrar, fazer arruaça e tal. E aí foi quando eu percebi que eu não precisava chegar àquela situação, né? Que realmente o meu alcoolismo estava me levando pra esse campo. E foi quando eu, por conta própria, resolvi parar de beber. Eu consegui parar de beber, passar sem beber, cinco anos. Cinco meses, aliás. Um certo dia eu fui passar uma semana santa em Salinas e o amigo que nos recebeu na casa dele, eu abri a porta e já veio com uma latinha de cerveja. E eu disse que eu não estava bebendo. Como é que a gente era acostumado a beber junto, ele ficou assim meio estranho comigo, né? E aí entramos na casa dele, começamos a conversar e ele me convidou pra ver a situação dele que estava tão boa lá em Salinas, que ele conseguia comprar peça de carne, que eu tinha chegado até a comprar meio boi. E ele disse, vamos ver como é que está aqui o meu freezer. Ele tinha um freezer vertical e quando ele abriu não tinha nenhuma guima de carne. Era só a cerveja daquela que popularmente se chama véu de noiva, né? E quando eu vi aquilo, né? A cabeça do Alcotra, eu disse, é, eu vou perder tudo isso, que já está até pago, né? E nós tomamos todas aquelas bebidas lá, né? Iamos pra praia, bebíamos, voltávamos, tomávamos. Passei a semana santa todinha fazendo isso. Quando eu retornei pra minha casa, eu caísse e percebi, né? Que eu não tinha conseguido dizer não ao primeiro gole, né? Você vai contar no próximo... Mais tarde a gente vai continuar conversando um pouquinho com você, você vai contar mais alguma coisa. Eu queria saber com a doutora quais são esses principais perigos do álcool, né? O que é que... O Evan estava contando nessa situação que talvez por questão social de estar inserido no grupo, das várias amizades levam, mas isso decorre também de muitos perigos. Quais são os principais perigos de quem envereda pelo caminho do alcoolismo? São vários, né? Dependendo da progressão que isso vai tomando, né? A pessoa pode passar de um simples bebê, estar na companhia de amigos e beber e chegar a um nível, assim, de esquecimento completo, de ficar num indivíduo de topor tão grande que ele quer sair e não consegue mais sair. Pode desmaiar, pode chegar a um coma alcoólico, né? Tudo isso pode ser ocasionado em função de ingestão de uma quantidade maior de bebida alcoólica, né? Como no caso dele, por ele não ter uma personalidade agressiva, por não ter uma índole, né? Então ele conseguiu conter isso aí. Mas naquela pessoa, por exemplo, que já tem alguma coisa, alguma predisposição a outros problemas, né? Isso iria se atenuar nesse momento da bebida. Então ele conseguia conter porque provavelmente a personalidade dele não é de uma pessoa que seja agressiva, né? Mas se ele tivesse essa índole, provavelmente isso viria à tona, né? Como se vê acontecer em vários casos de brigas, de ameaças, de... Eu dizia aqui na estatística que quase 50% dos homicídios, o agente causador é a bebida, né? Sim, a bebida e os homicídios. Essa violência doméstica muitas vezes é a bebida. Isso, né? Acontece muito isso. Agora, o alcoolismo tem cura? O alcoolismo não tem cura. Até porque não se sabe a causa do alcoolismo, né? Não se encontrou ainda. Então não tem cura. Existem remédios assim, para conter a vontade de beber, né? Para diminuir a ansiedade, que é uma coisa comum no alcoólatra, né? Mas não existe um remédio para curar o alcoolismo ainda. Sim. Um alcoólatra antigo que deixou de beber, ele consegue permanecer sem beber durante toda a vida? Sim, se ele fizer uma programação correta. Não é só o deixar de ingerir bebida alcoólica. Na verdade, quando a pessoa chega a esse ponto, né? Depois de vários anos de ingestão, várias coisas na vida dessa pessoa estão bagunçadas. A cabeça, a vida pessoal, a vida familiar, o próprio físico, o orgânico da pessoa, a área emocional, o espiritual, todas essas áreas aí ficam bagunçadas. Então, quando ele para de beber e começa a reorganizar essas áreas, aí tudo bem, ele consegue se manter sóbrio. Senão, qualquer problema que vier, ele pode ter uma recaída. Sim. Justamente porque algumas coisas ainda estão bagunçadas na vida pessoal ou na cabeça dessa pessoa, né? Existem várias fases, uma etapa do alcoolismo, então. Eu queria que você explicasse essas várias fases, essas várias etapas, como é que é. Ah, assim, todas as pessoas que iniciam bebendo, eles iniciam bebendo de uma forma, assim, não bebem todas, como se diz, né? Conseguem ainda se conter. Uma coisa que é comum que se vê no alcoólatra é, logo nesse início da bebida, ele já sente esse prazer maior do que os outros, né? Então, se a gente for diferenciar um alcoólatra de uma pessoa, de um bebedor que não é alcoólatra, são duas coisas bem distintas, né? Tudo na vida do alcoólatra é como se ele sentisse duplamente, digamos assim, ou de uma forma mais intensa que a pessoa que não é alcoólatra, né? Tanto que se costuma dizer assim, que uma pessoa que é alcoólatra, ele sente muito mais, ele se apega muito mais, ele demonstra muito mais, né? Diz assim que quando ele se apaixona, ele se apaixona mesmo, né? Ele se entrega. Também quando ele sente uma dor, ele também se entrega. Então, ele sente muito mais, ele é muito mais, é susceptível a várias situações do que uma pessoa que não é alcoólatra, né? Pessoa que é, por mais que seja um bebedor só exagerado, mas não tenha problema do alcoolismo, ele consegue se conter numa boa, né? Ele consegue trabalhar as dificuldades dele sem provocar nenhum dano aos outros ou a ele mesmo, né? Já a pessoa alcoólatra não, né? Ou ele provoca a si mesmo quando ele bebe, mesmo ele bebendo de uma forma exagerada e depois indo dormir, por exemplo, né? Sem cometer nenhum problema ao redor, mas de qualquer forma está atingindo a ele, né? Como tem aqueles que começam a beber e daqui a pouco aflora a questão da agressividade, né? E a pessoa começa a colocar isso pra fora de uma forma, muitas das vezes, doentia, né? De achar que alguém está olhando, né? De achar que alguém está provocando, de achar que ele está sendo traído, né? Então, isso vem à tona nesse momento aí. Então, essas fases, elas são distintas de uma pessoa pra outra, né? A pior, assim, que a gente pode dizer é quando ele chega naquela fase em que ele não consegue mais conter mesmo. Então, ele começa a ingerir, isso falando do alcoólatra, né? Da pessoa que tem problema. Ele começa a ingerir bebida alcoólica e daqui a pouco ele já dirige sem saber de que forma ele está voltando pra casa, né? Coloca em perigo a vida dele e a vida de outras pessoas, né? Ele já chega de uma forma, assim, muitas das vezes em coma no hospital. Então, ele já chega de uma forma muito debilitada, né? E à medida que o tempo vai passando, ele não consegue perceber que ele vai deixando, assim, aquilo que era mais importante, como se falou no início, né? E vai tomando, assim, um grau muito maior na vida dele, os momentos, os eventos em que tem bebida alcoólica. Então, aquela pessoa, assim, que quando alguém convida pra um aniversário, ele logo pergunta, né? Vai ter uma gelada? Então, isso passa a ter uma proporção bem maior do que na vida de uma pessoa que não é. E à medida que isso vai passando, isso só vai se atenuando. E uma coisa importante que se percebe, no início, esse organismo, ele fica mais tolerante. Por isso que, muitas das vezes, o alcoólatra bebe uma quantidade muito grande pra sentir o prazer que ele não tinha, ou que ele tinha antes, nas primeiras bebidas, né? Só que à medida que o tempo vai passando, isso vai mudando. E ele é capaz de, com um copo de bebida, já ficar praticamente, né? Quando as pessoas olham, não acreditam que ele só tomou um copo ou só uma garrafa, né? Isso acontece com muita frequência. Isso. Então, isso é de uma forma que acontece, sim, que a pessoa nem percebe. O próprio bebedor, ele nem percebe que isso está acontecendo. Quem está próximo percebe isso, percebe que ele está diferente, que ele não é mais o mesmo. Que ele está bebendo de uma forma exagerada. Ou então, que com um copo ou uma garrafa, ele já está demonstrando sinal de que já tomou várias. Mas a própria pessoa não percebe isso. Evandro, você percebia, assim, quando você começou a beber, que se sentiu, assim, que tinha que beber muito, você viu que alguma coisa estava diferente ou não? Você continuou porque naquele meio social onde você estava, naquele relacionamento de amizade, era uma coisa normal todo mundo fazer aquilo? Uma coisa, assim, que eu bebia diferente. Eu nunca fui beber em turma. Eu sempre gostei de beber sozinho. E eu morava numa alameda que eu não conseguia chegar em casa depois do trabalho. Eu tinha que beber antes de chegar em casa. Porque se eu fosse para casa, eu ia tomar água e ia passar à vontade. Então, aquele desejo de querer sempre, no final do dia do trabalho, ir de bebida alcoólica, aquilo era muito marcante, muito atrativo. Eu já começava o dia já pensando no final do dia para ir de bebida alcoólica. Quer dizer, eu estava vivendo praticamente porção disso. Meu salário já não dava mais. Quando não tinha dinheiro, comprei uma fiada, pagava no final do mês. Então, é uma situação, assim, de ficar maluco, né? A todo instante procurar bebidas alcoólicos. Sim. E isso também dificultou no relacionamento da família, em tudo isso? Com certeza. Até, acho que por conta disso, eu perdi minha primeira família. Eu tenho três filhos do meu primeiro casamento, né? Que, com certeza, os meus filhos, até hoje, eles têm essa dificuldade de se aproximar comigo por conta das coisas que eles viram acontecer, né? Com a mãe deles, né? No meu dia a dia, na minha, principalmente na ausência da vida deles, né? Sim. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornaremos falando sobre o alcoolismo e o trabalho que é feito para conseguir vencer essa etapa, né? A questão da bebida. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o problema do alcoolismo, sobre o trabalho que os alcoólicos anônimos desenvolvem aqui no Estado do Pará. Temos como convidados a Regina Dantas, que é psicóloga e profissional cooperador dos alcoólicos anônimos. E Evandro, que é um membro também do A. Regina, a questão do... Por que é que muitos, muitos alcoólatras não conseguem se aceitar como alcoólatras? Tem muita resistência em aceitar. É uma questão do estigma social, é uma questão da autoestima. Como é... Por que é que eles resistem tanto a dizer... A enfrentar o problema que precisa de um tratamento, que precisa de uma recuperação? Certo. É muito difícil para uma pessoa reconhecer que é alcoólatra, né? Muitas vezes ele quer ficar naquilo de que ele é um bebê do social, né? De que ele consegue beber, que é comum ele escutar do alcoólatra e dizer assim que ele para na hora que ele quiser, que ele não tem problema com bebida alcoólica. A gente chama do alcoolismo a doença da negação, né? Porque muitas vezes é negado pela própria pessoa, como também é negado pela família. A família também tem dificuldade de aceitar... De aceitar, né? Que aquela pessoa está precisando de ajuda e tal. Quanto mais tempo a pessoa passa, às vezes a família, sem perceber, acaba ajudando, né? Para que aquela pessoa permaneça. A grave a situação. A grave a situação ainda. Quando é que a família atrapalha? Quando a família começa a justificar, né? Não, ele só foi beber uma. O liga para o trabalho quando ele chega... Quando chega segunda-feira para dizer que ele não vai porque está com algum problema de saúde. Então, a família, às vezes, atrapalha e sem perceber que está atrapalhando, atrapalha, né? Porque a pessoa vai levar mais tempo para reconhecer. Então, a pessoa não reconhece justamente por isso. Porque ele teria que deixar, ele teria que admitir, né? Que esse é um dos passos do ar, né? A questão do admitir que é o alcoólatra, que está precisando de parar, está precisando de cuidados, né? Ingressar num grupo. Então, tudo isso aí vai levar um tempo para ele, né? Às vezes, ele se preocupa. Somente o iniciante. A gente observa muito o iniciante que diz, não, eu paro quando quiser, né? É, eu paro quando eu quiser, isso, né? E, às vezes, assim, ele tem a preocupação, muitas das vezes, em que o que é que as pessoas vão pensar? Ele indo para um grupo de AA, por exemplo, né? E ele não pensa o que é que as pessoas pensam hoje me vendo beber de forma de mazeada e tal. Ele não pensa assim. Ele se preocupa, é. Ainda tem a questão, além da negação interna, né? Tem aquela questão de não aceitar se alguém vier dizer que ele é alcoólatra, né? E aí ele começa a justificar. Não, eu trabalho a semana toda, o mês todo. Eu sou filho de Deus, de beber um pouco, de me divertir. Quero me divertir no final de semana, né? O dinheiro é meu, eu gasto, o dinheiro é meu, eu gasto quando quiser, a hora que quiser eu paro e tal. Essas justificativas vão cada vez mais se enraizando dentro da pessoa, por isso a dificuldade dela dizer. Você demorou a reconhecer que estava passando pelo problema do alcoolismo, que era alcoólatra? Como é você? Demorou, porque quando eu cheguei no AA já estava com 40 anos, né? Eu passei praticamente 20 anos de bebidas alcoólicas, né? Porque o problema da bebida alcoólica é progressivo, né? É que a pessoa em si não percebe que ela está sendo agravada, né? Sim. E como é que você sentiu a necessidade de ir para o AA? Por conta disso, né? Eu não consegui dizer não. Sabia que, percebi que sozinho eu não conseguiria. Por isso que eu procurei ajuda. E fui atrás de grupos de alcoólatra, não. Já tinha escutado alguma coisa, aquele slogan do AA, né? Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar de beber, o problema é nosso. E por conta disso, eu já tinha visto uma placa, né? Identificativa de um grupo e fui atrás. Eu estava com tanta vontade de parar de beber e não conseguia que nesse dia eu não fui para casa. Eu fui direto atrás do grupo. Só que eu cheguei seis horas lá e estava fechada a porta. Porque as reuniões são geralmente a partir das 19h e 20h. E quando a pessoa consegue colocar essa vontade para dentro de si mesmo, não só externalizar, foi o que aconteceu comigo. Nesse dia eu consegui passar direto para casa e no outro dia também saí para procurar ajuda. E é isso que o AA tem feito pelas pessoas, né? Essa questão da perseverança é muito importante, né? Em situações como essa, porque é lidar com o próprio limite, no caso da pessoa precisar de uma ajuda, de colaboração, mas também reconhecer que muitas vezes não consegue, mas levanta novamente e vai para frente e procura colaboração, procura ajuda. Isso é fundamental no AA. E no AA, nesse tipo de problema, né? Como a doutora falou, né? O AA é um programa. Eu me identifiquei enquanto programático, que tinha problema com bebidas, né? Problemas invariáveis, né? Mas eu preciso, além de parar de beber, o AA me dá essa oportunidade de fazer uma reformulação de vida, né? De tentar consertar aquelas áreas que, como ela falou, durante o meu alcoolismo, foram afetadas. Tentar reaproximar das pessoas que gostam de mim, tentar recompor alguma coisa, um dano que eu causei no passado, né? E isso tem acontecido comigo e com milhões de pessoas, né? Eu não vou dizer assim que quem perdeu uma família vai reconstruir aquela mesma família, mas ele tem conseguido outras coisas. Se ele perdeu seu emprego, retomar o emprego. Se ele perdeu a condição social, quer retomar. Isso é paulatinamente que vai acontecer na vida, de acordo com esse processo de recuperação. Regina, qual é o papel da família, dos amigos, em situações como essa? Vamos pensar assim, aquele alcoólatra não aceita a sua condição, né? Como é que o familiar pode ajudar? Como é que os amigos podem ajudar? Quais são as sugestões em casos como esse? Certo, é buscar ajuda externa, com o profissional, com o grupo de AA. Existe a central de Alcoólicos Anônimos, onde qualquer pessoa pode ligar para o 3249-1666. 3249-1666. 1666, aqui em Belém. Isso, ou o 3249-6666. 3249-6666. Esses telefones, eles estão sempre à disposição. Então a pessoa pode até nem se identificar, se for o caso, né? E pedir ajuda. Essa ajuda, preenche uma ficha e tal, pode ser por telefone mesmo, né? Dá o endereço, o nome completo da pessoa e tal, que está precisando da ajuda, e vai um membro de AA até essa pessoa. Isso eles chamam de fazer uma abordagem. Fazer uma abordagem. Então chega até essa pessoa, ele vai contar para a pessoa, além de fazer o convite para ir a um grupo de AA, mas ele vai contar como foi o álcool na vida dele, como foi essa convivência, o que ele perdeu, fazer com que essa pessoa se sensibilize para que ele saia desse processo, para que busque ajuda, para que ele acredite que aquela pessoa que está ali falando para ele que um dia passou pela mesma situação que ele e foi capaz de sair, para que ele acredite que aquela pessoa também pode ajudá-lo a sair dessa situação. Porque às vezes a família acontece isso, a família não vai em busca de ajuda e continua em casa todo mundo doente, porque é isso que acontece, a família toda adoece, né? Às vezes as pessoas se tornam muito mais ansiosas, nervosas e tal. Tensas, estressadas. Em função de um problema que é de uma pessoa, mas que afeta todo mundo, né? Por sinal, eu tenho duas perguntas aqui dos telespectadores. Primeiro, uma escreve assim. Meu pai bebe muito há mais de 30 anos e nos últimos 10 anos piorou muito. Não trabalha, conversa a noite toda e dificulta a vida de todos os da família. Preciso de ajuda. Existe alguma lei que obriga a pessoa a ser internada contra a sua vontade? Existe algum tratamento eficaz contra o alcoolismo? Olha, existe o que se chama do internamento compulsório, né? Sim. Mas assim, o que é que a gente sugere para a pessoa? Buscar essa ajuda primeiro, né? Porque o que acontece muitas vezes, a pessoa que vai, que chega a um grupo de A, que está sensibilizado já, que está provocando grandes danos para si mesmo, para a família, quando ele já chega assim, um grupo de A, esse estágio, é mais fácil ele aceitar do que ser internado. Muitas vezes o que acontece? A pessoa vai fazer um tratamento, resolve aquele momento, aquela crise que a pessoa está. Mas não é o suficiente. A pessoa pode voltar e ter outros problemas, ter recaídas e tudo mais. Então o ideal é assim, que a pessoa busque essa ajuda. Ajuda de um profissional, ajuda de, paralelo a isso, ajuda de um grupo de A, porque vai uma pessoa e começa a sensibilizar. É muito mais fácil um alcoólatra escutar e sensibilizar de uma pessoa que passou pelo problema do que de um profissional, por exemplo, de saúde. Às vezes as pessoas, quando eu chego a conversar com as pessoas sobre esse problema, as pessoas perguntam, você bebe? Você tem problema com alcoolismo? Aí quando eu digo que não, então você não sabe o que eu estou passando. Então se ele vai e diz isso para um membro de A, o membro de A vai dizer para ele, sim, eu já bebi como você, eu já fiz o que você está fazendo, já passei pelo que você está passando. Isso é importante, né? Isso é importante. É importante isso, ele escutar do outro o que já passou. Certo. Eu vou falar já já com você sobre essa questão da partilha, mas eu queria ler logo a outra pergunta. Uma esposa que diz, meu marido tem 32 anos e nos fins de semana ele gosta de beber umas cervejinhas, só que ele não tem limites e quando começa a beber, não quer parar. Ele pode ser considerado um alcoólatra? O que eu posso fazer para ajudá-lo? Assim, só esse fato é muito pouco para dizer que a pessoa é um alcoólatra, precisaria de muito mais, um estudo mais aprofundado e tal, mas se ele está bebendo de uma forma moderada, não está conseguindo conter, e está trazendo alguns prejuízos pelo jeito familiar, social já na vida dele, ela precisa buscar ajuda para ele. Talvez ele não esteja se dando conta do quanto ele está provocando nesse meio em que ele está vivendo e com a própria saúde dele. Então, seria importante buscar ajuda. A gente sempre fala assim, quando entra uma pessoa num grupo de IA e buscar ajuda de um profissional, porque tem todo um corpo doente, tem toda uma mente doente. Então, a pessoa que ingeriu bebida alcoólica durante muito tempo, às vezes um pâncreas, um fígado, o coração e tal, já está um pouco em estado não normal, mas em função da pessoa estar ingerindo bebida alcoólica. Então, passar por uma avaliação médica, uma avaliação psicológica, e paralelo a isso, ir ao grupo de IA, frequentar, porque no grupo de IA, ele vai ter toda uma programação, ele vai ter a questão da escuta, quando vai alguém à frente, os depoimentos, dele se identificar. É muito mais fácil ele estar num grupo e escutar alguém que passou pelo problema e nesse momento ele se identificar e aí esse processo de negação dele começa a cair, porque ele começa a perceber assim, pô, essa pessoa que está aí à frente, passou pelo problema, passou pelo mesmo problema que eu estou passando, está me dizendo, está contando a minha história e na história dele. Então, ele começa a se identificar. Se vê, né, fotografado, vamos dizer. Ele começa a se ver. É mais fácil ele se sensibilizar assim. E aí, no momento em que ele faz, que ele diz que ele quer, que ele precisa de ajuda, que ele admite isso, paralelamente tem todo um programa para ele exercitar. São 36 os princípios de ar, mas os 12 passos, ninguém pode fazer por ele. Ele vai ter que fazer isso. E o primeiro deles é exatamente o admitir que é impotente perante a bebida ocorre. Eu queria que o Evandro nos falasse sobre um pouquinho, sobre a importância, como é que ele você viu na tua experiência, mas também você vendo na experiência dos amigos, dos companheiros que estão lá, essa partilha de experiências, essa comunhão de experiências para a recuperação e para ter força de sair do alcoolismo. Qual a importância que você viu nessa partilha de experiências que vocês fazem? Olha, isso é uma importância, porque você, ao ingressar no Alcoólico Anônimo, você vai conhecer pessoas que você nunca viu. Pessoas de todas as classes, de todos os gêneros, todo o poder aquisitivo, classe social, e aí você passa a perceber um problema comum, que é o alcoolismo, independente de que elas sejam. E a partilha é importante porque ela nos remete à nossa própria história. No AR, nós dissemos assim que no alcoolismo o enredo é o mesmo, só muda os atores e as atrizes. Então, essa questão da identificação é um pontapé inicial dentro do programa de recuperação. Eu preciso me identificar com aquilo que aquelas pessoas estão falando ali. Muito embora das experiências que passem ali, eu não me identifique com todas, mas alguma coisa daquilo que está sendo relatado me tocou. Aconteceu comigo. É muito comum as pessoas, quando eu venho pela primeira vez numa reunião de AA, elas pensarem que alguém contou a vida delas para quem está falando lá na frente. Então, é o de auditificação. São muito semelhantes as histórias. Agora, a doutora Regina falou dos 12 passos que no AA vocês aprendem a fazer, quer dizer, precisa desenvolver esses vários passos. O primeiro é ter consciência daquilo que eu entendi. Eu queria que você falasse o que são esses 12 passos e qual a sua importância para a caminhada dessa pessoa que está frequentando o AA. Quando a gente chega em Alcoólicos Anônimos, muitas vezes nós chegamos, como se diz, um farrapo humano. Às vezes, uma situação deplorável, tanto no aspecto físico como financeiro, material, sentimental, emocional. E esses 12 passos, eles vão ser o alicerce da nossa recuperação. Por isso que eles são os 12 princípios iniciais nesse programa de recuperação. Eu preciso primeiro admitir que sou impotente perante o álcool que eu perdi o domínio da minha vida. A partir dessa admissão, eu começo a fazer uma reformulação de vida contida dentro desses 12 passos, que são sugestões. Certo. E esses passos devem ser dados um após o outro? É quase que uma sequência. Eles são progressivos, mas ninguém consegue fazer dessa forma. A gente, às vezes, começa a fazer uma pequena parte de um passo. depois volta de novo para refazer, porque eles são contínuos. Você perguntava se uma pessoa pode ficar para o resto da vida sem beber. No AA, aqui nós, no Pará, nós estamos já com 43 anos e nós temos pessoas com 43 anos que pararam de beber de bebidas alcoólicas. Nunca mais voltaram em bebidas alcoólicas. E eles frequentam o programa? E continuam frequentando o programa de alcoólicos anônimos. Quer dizer, a gente falava da perseverança e importando. Da perseverança. Porque, assim, da mesma maneira que eu precisava antes ficar ligado àqueles amigos de copo, hoje eu preciso ficar unido com os meus iguais, com as pessoas que estão fazendo esse programa de recuperação. E isso é um outro conjunto de mais 12 princípios, que são nossas 12 edições, que eles nos ensinam a trabalhar e a conviver em grupo. Depois nós temos os outros princípios, que são 12, que são os serviços de alcoólicos anônimos. Aquele serviço que eu posso realizar nessa irmandade. Tipo assim, servir uma água, servir um cafezinho, coordenar uma reunião, ajudar uma pessoa que está precisando. Quer dizer, um serviço concreto aos outros. Um serviço concreto. Já é uma atividade, uma ação que eu preciso colocar. Não pensa mais em si, mas pensa no outro. Mais no outro. Quando a gente chega no 12º passo, eu já estou fortalecido para não pensar mais em mim, mas sim naquele irmãozinho, naquela irmã que está lá na garra do alcoolismo. E isso que vai fortalecendo nós a cada 24 horas. Porque o programa é para a vida toda, mas é só por hoje também. Só por hoje eu não vou agir nenhum tipo de bebida alcoólica. Amanhã é outra história. Certo. Vamos dar mais uma pequena pausa e retornamos logo em seguida. Você que está nos acompanhando, dá tempo de levantar, beber um copo d'água, depois retorna para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto conversando com a Regina Dantas, que é psicóloga e profissional cooperador do A. E Evandro também que é membro dos Alcoólogos Anônimos. Regina, a gente tem visto infelizmente aumentar o número de, vamos dizer, de alcoólatras no grupo dos adolescentes e das mulheres. Por que isso acontece? Não sei se também depois a gente pode conversar sobre isso, se nos Alcoólogos Anônimos aparece muitas mulheres e também adolescentes para fazer esse trabalho. Mas eu queria saber se vocês, como é que vocês analisam, como é que você analisa esse fato que tem crescido muito o número de mulheres e de adolescentes que bebem? Certo. Hoje é comum, se ver próximo de escolas, por exemplo, grupos reunidos no barzinho, no restaurante e tal, ingerindo bebida alcoólica. Muitas das vezes a regra para aquele grupo alguém entrar rodada de bebida ou de todo mundo e às vezes o adolescente começa muito cedo a ingerir bebida alcoólica. A gente vê assim, como um grande problema, por exemplo, uma família onde é normal os pais beberem durante o final de semana, por exemplo, passa o final de semana todo bebendo. A criança, o adolescente que está ali olhando, ele pode passar a ter contato com aquela bebida muito mais cedo do que naquelas famílias onde não se bebe no final de semana. Porque para ele aquilo ali vai ser uma coisa comum. É normal ver os pais bebendo e tal no final de semana. Só que assim, os pais podem não ter problema com bebida alcoólica. Podem ser só bebedores de final de semana e beberem de uma forma exagerada. Mas quem garante que essa criança e esse adolescente não tenha predisposição? Então, às vezes, esse adolescente que inicia tão cedo chega num grupo de amigos numa rodada e tal, começa a experimentar e experimenta uma bebida alcoólica, outra bebida e tal e parte dali muitas das vezes para outras drogas. Então, esse acesso à bebida alcoólica está sendo muito cedo. Embora exista uma lei que diga que não se pode vender, não se deve vender bebida alcoólica para menores, mas isso nem sempre acontece. Às vezes, nas próprias casas, os pais pedem para o filho, para a filha comprar a bebida alcoólica. Então, esse acesso está sendo muito cedo, está ocorrendo isso aí. E assim, o número de meninas, de mulheres que se vê nas mesas de bares também bebendo. Até uma época atrás se percebia muito mais homens, por exemplo, num bar, ingerindo bebida alcoólica do que mulheres. Hoje não, às vezes, tem muito mais mulheres e só alguns homens. Então, esse número vem crescendo realmente. E assim, também tem a questão da mulher ingerir bebida alcoólica e levar mais tempo para reconhecer. porque ela ingere bebida alcoólica, está num bar, está com amigos e tal, está achando que está fazendo aquilo de uma forma normal. Passa a ser anormal quando ela precisa daquela bebida alcoólica para ela se sentir bem. Para ela fazer o que ela fazia antes, por exemplo, com uma dona de casa. Antes ela varria, limpava tudo e tal numa boa. A um determinado ponto começa a só aliar. Vai, eu vou limpar a casa, eu vou arrumar tudo e tal, mas tem que ter a cerveja, tem que ter a bebida ali do lado. Então é como se isso aí tivesse assim, eu vou, funciono, se tiver funcionando Se tiver esse mecanismo. Esse é um grande problema na verdade. E aí o número de mulheres é grande hoje. Esse acesso à chegada delas ao grupo de A, tanto de adolescentes como de mulheres, a gente vê no menor número do que de homens. Ainda vê isso. Ainda tem isso. Às vezes o adolescente, o jovem que chega hoje no grupo, ele vai muitas vezes com o pai, com a mãe, com alguém que percebeu, não que ele mesmo tenha percebido que ele está precisando de ajuda. Às vezes o trabalho, é muito comum a empresa encaminhar para um grupo de A, porque percebeu que a pessoa está faltando muito, que sai na sexta-feira e na segunda não retorna, só retorna na terça. Então esse número de faltas e tal, e quando o atenuante é esse aí, a bebida alcoólica na segunda-feira. A ressaca, que digo, do final de semana. O reflexo já daquilo que... Evandro, quando... Vamos falar um pouquinho do A, como é que começou essa experiência e talvez a partir de... Como é que vocês têm visto os frutos dessa experiência do A, para a gente falar um pouquinho do trabalho que é realizado aqui. Como é que ele nasceu, como é que se desenvolveu essa era? O A, ele foi concebido nos Estados Unidos, em 1935, agora dia 10 de junho nós vamos estar completando 80 anos no mundo. Depois de experiências muito positivas de pessoas que conseguiram parar de beber através desse programa que foi construído com a participação de médicos, religiosos, de pessoas da sociedade, que passaram a ajudar pessoas que tinham problemas com bebidas, né? E chegou ao Brasil, também depois chegou ao Pará. Aqui no Pará, o interessante é que a primeira reunião foi no Hospital Juliano Moreira, que era o nosso hospício, né? Que hoje funciona mais, né? Sim, existe mais, certo. Funcionava ali onde hoje é o EPA, não o Ministro Marroso, né? A primeira reunião lá foi selecionada várias pessoas para assistir aquela reunião, pessoas que estavam internadas com o problema de alcoolismo e na primeira reunião ingressaram 14. Em 1971, né? 71. Inclusive, hoje nós temos pessoas participando das nossas reuniões que ingressaram no Juliano Moreira, né? Então, esse programa, ele vem ajudando milhões de pessoas no mundo todo e qual é a nossa maior satisfação enquanto membro? É receber uma pessoa nova no nosso grupo porque ele vem nos dar uma mensagem de que lá fora o negócio está ruim, que a coisa está pegando. Isso nos reforça a ficar aqui juntos, né? Nós somos pessoas diferenciadas. Qualquer pessoa pode participar do A? Qualquer pessoa pode. muito aberta. É, nós temos vários tipos de reuniões. A maioria delas são abertas. Então, mesmo pessoas que não tenham problemas com bebidas, que só queiram conhecer o nosso programa, elas serão bem-vindas. Estarão lá, assistindo, elas só não poderão fazer os depoimentos nas reuniões de recuperação, mas elas poderão assistir. Inclusive, nós gostaríamos de fazer um convite aos profissionais das mais diversas áreas, inclusive a você, que nós estamos realizando, já começando agora, em abril, o segundo ano de um programa para profissionais, novos profissionais, onde a gente traz debates, informações de como uma pessoa dentro da sua área e da sua ação pode ajudar uma pessoa que tenha problemas com bebidas. E esses profissionais das mais diversas áreas também ajudam a gente, como a doutora Regina e outros profissionais que estão conosco. não é que dizer assim que lá, esses funcionários vão lá para fazer um tratamento, mas não, eles vão compartilhar as experiências conosco também e são de summa importância porque eles fazem parte do programa de Alcoólicos Anônimos. E as pessoas devem fazer o que? Devem procurar aonde, o que, por exemplo, estão nos acompanhando agora pela TV. Aí se perguntam, onde é que ficou a... como é que eu posso entrar em contato, como é que eu posso participar da reunião, o que é que ele deve fazer? Tá. Esses telefones nossos de contatos 3249-1666 e 3249-6666 eles estão no horário comercial disponíveis. Certo. E acessando um deles você poderá saber aonde tem um grupo. Aqui na área do Porto 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 de Caxinhal-Pecar nós temos 110 grupos funcionando. No estado do Pará nós temos por volta de 300 grupos. Certo. Nossas reuniões são diárias, elas duram apenas duas horas, né? Geralmente tem um horário... É, geralmente a noite uns começam a dizer... O nosso horário normal é de 20 às 22. Certo. Mas a questão de violência, essas coisas, alguns grupos aderiram ao horário das 19 horas, né? Certo. Mas nós estamos em escolas, centros comunitários, alguma coisa de igreja... Quer dizer, a pessoa ligando para esses números que vocês viram na tela aí, se... Isso para Belém eu queria recomendar, mas em todos os estados, todos os estados que estão acompanhando aqui o diálogo aberto, né? Aqui na Amazônia, você pode se informar o telefone do AA e no seu estado e saber como são feitas as reuniões. No próprio site nacional do AA tem todos os telefones dos estados, né? E no nosso site também, o AA Pará, tem uma série de informações que a pessoa já pode ir consultando para realmente, se quiser ajudar alguém ou tiver problema com bebidas alcoólicas, poder acessar para te ajudar. O que é ser profissional cooperador dos Alcoólicos Anônimos? A senhora é psicóloga, trabalha, o que é esse cooperador, ser cooperador, como é feito esse trabalho, como ele é realizado, quem é que participa dele? Tá, qualquer pessoa de qualquer área pode participar, se é um profissional cooperador de AA, né? Uma das coisas que a gente faz é a questão da divulgação, é a questão, pela questão do anonimato deles não poderem aparecer na mídia e tal, então nós fazemos esse trabalho por eles. Então são profissionais, são pessoas capacitadas para fazer esse trabalho, capacitação através de estudos, de debates, nós temos essas reuniões todas as quintas-feiras às 18 horas no ESL, que é na José Bonifácio, que é o escritório central de AA. Até às 18 horas? É, começa às 18 horas. É, de 18 às 20 horas. Então nessas reuniões nós temos a oportunidade de estudar a literatura de AA, de fazer troca com eles, de material informativo, de pegar, na verdade, um embasamento maior para que nos preparem para fazer esse trabalho. Quando eu iniciei meu trabalho de profissional cooperadora no AA, eu tinha pouquíssimas informações acerca de alcoólicos anônimos. Eu conhecia sobre alcoolismo, mas não tinha muita informação sobre alcoólicos anônimos. Então eu precisei estudar, pesquisar, fazer esses debates com eles, essas trocas e tal, para que eu me sentisse segura e pudesse falar sobre o AA. Outra coisa, Regina, eu vejo muito falar sobre Alanon e Alatin. O que é essa diferença? Porque tem o AA, depois tem o Alatin e o Alanon. O AA é que cuida do alcoólico. O AA, que é o alcoólicos anônimos. O Alanon é uma instituição paralela ao AA que cuida da família do alcoólico, dos pais, do familiar, da esposa, do esposo e tal. Quer dizer, ao mesmo tempo que acompanha o alcoólico, acompanha também a família. Acompanha a família. O ideal é que a cada vez que um alcoólico ingresse no grupo de alcoólicos anônimos, a família ingresse no grupo de Alanon. Porque senão o que acontece? Essa pessoa está saindo para uns cuidados melhores e tal dentro do grupo de AA, está começando um tratamento, digamos assim, tendo muito mais proximidade com o AA e entendendo a questão da bebida alcoólica. E essa família que ficou doente vai continuar doente por muito tempo. Porque aí acaba a questão do descrédito que essa pessoa já tem na família. Muitas vezes a pessoa já teve várias recaídas e a família já não acredita mais que ele é capaz. Então a pessoa ingressa no grupo de AA e a família vê ainda de novo. Daqui a pouco a pessoa vai ter outra recaída. Já não acredita mais na pessoa. Então quando a pessoa também, quando o familiar também ingressa no grupo de Alanon, esse grupo vai preparar essa pessoa para que ele evite, por exemplo, a primeira briga, para que ele evite as discórdias, para que não haja nunca a possibilidade desse alcoólatra voltar a ter uma recaída. Porque às vezes acontece isso. A família despreparada, ainda doente emocionalmente, pode fazer com que o alcoólatra tenha uma recaída. E o Alatim é outra instituição que trabalha com os adolescentes, com as crianças, filhas de pais alcoólatras. Mas elas funcionam no mesmo ambiente? Não, não, não. Não funcionam em ambientes distintos. E elas têm o seu próprio caminhar, né? A caminhada, né? A orientação. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você vai para a reunião do AA, a minha esposa pode ir para o outro, o teu filho vai para o outro, assim, todos participam. E existe esse envolvimento, esse engajamento. Existe, sim. Que tem colaborado muito para também a transformação, a mudança de toda a família, vamos dizer. E uma coisa importante, a gente costuma dizer assim, que não é o suficiente, não basta só a pessoa deixar de ingerir bebida alcoólica e participar de um grupo de AA. na verdade, se ele não fizer essa programação que ele falou, se ele não vivenciar os passos, ele vai continuar um bêbado seco, como se chama, né? Ele só deixou de ingerir bebida alcoólica, se tornou abstemio, mas continua com problemas pessoais, com problemas... Às vezes, fica muito mais nervoso, muito mais ansioso do que ele era antes e agora ele já não tem mais a bebida alcoólica para se anestesiar, né? Então, ele passa a ver coisas, às vezes, que ele não percebia antes. Então, ele passa, muitas das vezes, a ser mais exigente, a cobrar muito mais das pessoas que estão com ele, né? E as pessoas nem sempre estão preparadas para isso. Sei. Então, o ideal é assim, a pessoa ingressou num grupo de AA, faz o... admite, né? Faz o primeiro passo, mas faça todos os... Toda a caminhada. Toda a caminhada, né? Porque a cada vez que ele faz um passo, ele vai trabalhar uma área. Área espiritual, área emocional, né? Quando ele faz um inventário, ele tem a possibilidade de fazer as reparações, né? Aí ele trabalha a questão familiar, a questão social. Então, às vezes, essa pessoa chega num AA todo desestruturado, já brigou com família, com os pais, com os sogros, com o vizinho, com todo mundo. Quando ele faz um dos passos, que é a questão das reparações, ele já vai começando a ter um nível de envolvimento diferente com essas pessoas. Sim. E as pessoas passam a entender que ele precisa desse momento, mas as pessoas também precisam entender que ele está doente, que ele precisou, que ele passou por aquela situação, mas que hoje ele está sobre outros cuidados. É interessante que nós temos também vários centros, fazendas de recuperação justamente para essa situação. vocês que acompanham, vocês têm visto através da TV Nazaré que a Fazenda da Esperança, por exemplo, está começando uma experiência aqui em Bosqueiro, na cidade de Óbidos também existe, na cidade de Bragança também existe, isso no estado do Pará, mas também em outros estados do Brasil, a Fazenda da Esperança, mas também outros centros de recuperação. Quer dizer, essa parceria também é importante, para que haja, que a sociedade se envolva, para que todo mundo se envolva, para procurar, resolver, solucionar aquele problema, ter aquela pessoa de uma situação, talvez assim, muito difícil, muito grave, que com a ajuda da sociedade e das pessoas de modo geral, ela pode se recuperar e adquirir força, coragem para seguir a vida. Isso, é porque muitas das vezes essa pessoa já está muito fragilizada, já está com várias doenças em função do alcoolismo, do bebê exagerado, da bebida alcoólica, então às vezes ele chega num grupo ou chega num centro desse e ele precisa de cuidar dos médicos mesmo. Às vezes a pessoa já chega até à loucura, interessante quando ele estava colocando sobre a questão do primeiro grupo que abriu aqui, dentro de um hospital psiquiátrico, e a maioria das pessoas estavam lá internadas, o problema era a bebida alcoólica, não necessariamente a questão psiquiátrica, mas eles estavam ali sob tratamento psiquiátrico, porque não existiam. Porque não existiam outras opções, e pensavam, né? Certo. Nós estamos chegando quase ao final do programa, eu queria agradecer a vocês dois, mas deixo uma palavra final que vocês queiram colocar em evidência o que é importante, talvez ressaltar algum aspecto importante em relação ao trabalho desenvolvido pelo AA e também contra o alcoolismo. O Evandro quer dizer alguma coisa? queria ressaltar que o AA ele não é contra quem bebe, nem contra quem fabrica, nem contra quem vende bebidas alcoólicas. Ele está para ajudar pessoas que se identificarem com essa dificuldade e nos procurem. Nós queremos dizer que o alcoolismo não tem cura, até agora não tem cura, mas há uma solução, e a solução que eu encontrei para a minha vida e que milhares de companheiros e companheiras encontraram foi o Alcoólicos Anônimos. E estamos abertos a receber qualquer pessoa. O importante, quando a gente chega no AA, ninguém nem pergunta o que é que você é, o que é que você tem, só pergunta se você quer participar. São todos bem-vindos. São todos bem-vindos. Ok. Muito obrigado. Regina. E procurar ajuda sempre. Buscar ajuda, porque como ele disse, existe uma solução. Essa solução, muitas vezes, as pessoas demoram a procurar, e a pessoa continua bebendo de uma forma moderada, sem perceber que ele está precisando de ajuda. Por ser uma doença de negação, a pessoa vai continuar dizendo que não precisa. Mas assim, procurar um grupo de AA, mais próximo da casa, a maioria dos bairros tem grupos de AA, no grupo de AA tem uns folders sobre alcoolismo, sobre vida alcoólica, sobre alcoólicos anônios. Deixar esses folders em casa, em certos campos, onde a pessoa provavelmente pode passar e pode pegar e ler. Munir, na verdade, aquela pessoa de alguma informação para que ele comece a pensar, se sensibilizar de que ele precisa buscar ajuda. E que existe essa vertente, o qual os anônios estão aí para ajudar. Quando eles fazem o décimo segundo passo, que é o de levar a mensagem até aquele que está, a família, ou a pessoa que está sofrendo de alcoolismo, nesse momento ele está ajudando a essa pessoa e também está ajudando a quem está levando a mensagem a se manter sóbrio. Então, nesse momento é que a gente vê a grande diferença que tem a atuação do AA. Ao mesmo tempo em que eu levo a mensagem e que eu trago alguém para dentro do grupo AA, isso está fazendo com que aquela pessoa permaneça sóbrio. É uma ajuda mútua, isso que se chama dentro do AA. Então, buscar sempre essa ajuda. Você tem um telefone, mais uma vez, tem um telefone aí na sua tela do AA, Alcoólicos Anônios, você pode ligar, querer se informar, querer saber mais algum detalhe, entrar em contato com o pessoal do AA. Eu acho que isso é importante, né? Vamos trabalhar para que a questão do alcoolismo se torne menor, principalmente a questão ligada à violência, ligada à autoestima. Vamos trabalhar. Eu tenho a impressão que vocês gostaram do programa de hoje, que foi um programa muito reflexivo também do problema, da problemática do AA, do alcoólico. Mais uma vez, obrigado, Regina Dantas e Evandro, força, coragem, porque o teu exemplo também ajuda tantos outros a caminhar e ir para frente. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!